Vamos lá, jogando Miles Morales, vamos lá. O Pete nunca mais vai confiar em mim para uma missão dessas. Mandou bem com o helicóptero, moleque. Coisa de herói mesmo. Oh, rapaziada, então a gente ia dar uma pausinha e conversar, hein? Não? Tá bom então. Vem logo, vambora. Morrinho. Quase sob controle. Não posso decepcionar o Pete. Eu tenho que controlar isso. Oh, que força. Você jogou bem, Edgar. Sério, você ia se dar muito bem. É uma carreira lenta de esperança. Como estão as ruas, Spider-Man? Liberdades? Meio assustadoras. Natal em Nova Iorque. Eu amo essa cidade. Eu nunca vi esse garotão tão de perto. Ele é uma obra de arte mesmo. Não é bem o que eu diria. Não é bem o Miles. Agora é mais intercorreta. Pessoal. Miles, preciso de uma mãozinha aqui. Está livre? Vai. Seu espírito Natalino está muito intenso esse ano, Alexei. Oh, cara. Pessoal. 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 Vamos comer alguma coisa? Caramba. Isso não é bom. Onde que eu vou agora? Para onde que eu vou? Pessoal. De 0 a 10. Como a gente... Ele não fugiu? Que porra. Sabia para onde ir, porra. Onde que eu vou agora? Para onde que eu vou? Pessoal. De 0 a 10. Como a gente... Ele não fugiu? Que porra. Tirou 10 por espetáculo, mais 0 por reduzir destruições. O destaque do Palinha amanhã vai ser nos combos. Nossa senhora, como é que eu vou agora? Eu não sei... Ah, que bosta. Eu sou péssimo para... Para manobrar ele, velho. A verdade é essa. Ah, deu um erro aqui no disco. Aqui de novo, cara. Não acredito, velho. Ah, deu um erro aqui. Que bosta. Eu estou com um disco. O que é que está dando problema esse disco? A verdade é essa.